Ahn, o que eu vou ocupar Putz, e o Troy já morreu Sem te dizer, mas o Troy morreu Guarnição Tira esse daqui Dinheiro Corrupção vampirica O cara vai provavelmente atacar de novo aqui, mas tá tranquilo Zane com sono Provavelmente a gente vai agora Será que não tem ninguém aqui, velho? Muitos tem que estar sem nada aqui Ahn Ahn Miserave Homensfera Fizeram ritual aqui Campos sangrentes violados Isso explica muita coisa Ahn Vem pra cá Vamos pegar as colinas de Varenka depois Tem muito território Tem muito território pra pegar antes de precisar brigar com uma esfera debaixo Ahn O Durst não criou a impressão de mim, só ficou saqueando Finalmente chegou no exército, fica aí Coloca a investida pra ele Vamos ver Hummm Vamos vir até aqui F*** Qualquer sobra 28 Qualquer sobra 28, velho A gente pegou lá, dá uma vivaça Mas tá bom É... Vipa seca A gente alcança pra ele que escreve agora, hein Vai ser um inferno pegar a cidade aqui, mas se a gente pegar a força do It acabou Inclusive Por que você tem nesse exército aqui? Porque dependendo eu vou resolver o automático Ahhhh Só escrever escravo, cara Ah, é dormir, ratinha Ahn Pode tirar Esse daqui Na hora de tirar esse daqui Deixa esse Pode deixar o resto também, vai Ele brilhar Aqui, vamos colocar agora Reposição Roubada, vai passar pra Carcassoni Não tem que arco-lhe se aproxima, vampiro Por que você procura a luz? Ahn Show Michel Temer O cara O cara voltou pra cá e é o Belaclar Agora que tá liderando Aí você cagou meu rolê, velho Isso é pior Isso é pior, velho Não tem que arco-lhe se aproxima 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 Isso deve ser importante Eu não sei Como você tá aqui, velho? Oxi Tá abrotando o orc Isso deve ser importante Tá abrotando o orc de um jeito É, se eu não for ajudar aí você vai perder a cidade, né? É, se eu não for ajudar aí você vai perder a cidade, né? É, se eu não for ajudar aí você vai perder a cidade, né? Então deixa eu ficar aqui na bordinha Só pra assustar Você pode pegar aí, deixa eu ver Pega um piqueiro, velho Tem que terminar de repor suas tropas Embora agora dá pra repor até aqui, né? Não, o cara não ocupou a ruína que eu pedi Então vou ter que ficar aqui mesmo Pois é Nunca esteve tão perto da lore Tanto orc brotasse E acabou que eu não deixei nenhum dinheiro pra montar seu exército, né? Marche Mas é isso O importante é que eu estou fazendo defesa em Norska Pra segurar eles Se vai valer a pena na outra história Mas é isso Então é desist beber Mas é impossível Queza Eu sou um É isso E 그러ando demais Até que a padeira tá vindo pra cima ali, hein? Arco do fim do mundo, esse cara teve a ousadia de atacar, né? Ele bem falhou e percebeu emboscada. Rapaz, eu nem sabia que no aliado tava fazendo emboscada. Martela árvores... Isso que é um aliado, velho. Eu não tenho palavras pra descrever esse ogro, velho. Simplesmente Glock, né? Simplesmente Glock sendo Glock. Eu nunca vi um cara ser tão útil, velho. Não olhem agora, mas tem uma caveira olhando pra gente ali. Eu, Vlad von Karstein, welcome-te. Não quebra a aliança não, cara. Você gosta de mim? Ufa! Já não tem muitos amigos, velho. Me ajuda aí, velho. Jeter Schaffen... Eu tenho que botar outro exército aqui em... Nordland também, velho. Só um pra brigar com o Norsk inteiro não dá. Então eu não vou nem gastar dinheiro com construção nesse turno aí, se tudo der certo. Mano, a Fara Feiticeira derrotou o exército que eu pedi. Uma salva de palmas pra Fara Feiticeira. Fara Feiticeira, mais uma vez aí, né, velho. Se provando a melhor vampira. Eu vou atacar aqui, vou ignorar o Skarsk ali, porque se ele pegar aquela cidade pra mim não muda nada. É, o golpe tá sinistro, cara. Guerra atrás de guerra, sem parar e só paulada, velho. Complicado demais. Eu falei que nem gastar em construção, eu estou aqui gastando em construção. Vem aqui para o meu lugar. Tá, agora... Tem aqui em plataforma congelada, um povoado aqui da... Do Trog, vamo pra lá. Daqui é a rota que eu falei pra vocês, ó. Esse pontinho aqui. Que ela vai te levar do mar das garras até o... Mar do Calo até o mar dos terríveis. Lá pra baixo Aqui Por aqui Zang e Consono Vem pra poligna de Varenka Se você tirar a cara da caraca do Urzeg também A força dele acabou A escuridão vem A escuridão vem Yuka Nakai começa nas fronteiras de Karech Que não existe ainda mais Nas fronteiras de Karech Que só pra te mostrar É aqui É aqui Por aqui Se eu não me lembro bem Deve ter um nome aqui Tá até desconhecido Tojashung Vila Waili Acho que é aqui Parece que ele tá longe da lustre Mas é só ele pegar a rota ali que ele volta pra lá Mas é só ele Não precisa fazer umas pazes aqui Vai que alguém tá pensativo Talvez essa guerra não valha a pena É, aparentemente ninguém Vai ser conquista mundial Antes dos anões Mas é só ele Eu vou entrar nessa floresta aqui Folos Entrei na floresta hein Pega nós Pega nós que eu quero ver Aí aqui em Norge Antes que eu gasto meu dinheirinho Deixa eu recrutar aqui Linhagem Quem falta aqui é recrutar de linhagem Deixa eu ver Acho que nome pra vampira não temos mais ninguém Galera, eles estavam mandando nome pra... Ah não Fazer um exército com 19 foi... Voadores né Exército full brabo Só unidade monstro igual as late game E a cavalaria também Os vampiros vai ser aquele exército ali Não tem mais Tripa seca Pegamos aí a cidade mais forte do Ikti Agora é segurar a bagaceira Inclusive acho que eu vou tirar esse negócio de renda aqui por hora Porque... Se bem que dá 500 na verdade Tira esse aqui, não vou repetir essas pôr aqui Vai colocar um negócio que reduz o movimento deles né Vou até fazer um emboscado pra ver se eu puxo esses exércitos deles aqui Tentando retomar a capital Tentando retomar a capital Tentando retomar a capital O Belacor não quer vir pra cá nesse momento O Belacor não quer vir pra cá neste momento O Belacor não quer vir pra cá neste momento A escuridão da escuridão A escuridão da escuridão A escuridão Mas a escuridão Ai meu Deus A gente vai atacar aqui agora o castelo Belacorre está vindo aí A briga interna da fronteira de Kislav Em quanto eu consigo colocar mural em tudo isso aqui Vai ser isso Enquanto eu consigo colocar mural em tudo isso aqui Veja-me em desespero Também tem vídeo todo dia lá no youtube Que são minhas lives cortadas Escudo de magia supremo De quem que é isso? Sei lá Isso aqui dá umas coisas interessantes Eu podia ler, né? Ahn... Não fala de quem que é não Equipamento de guerra de Nagaroff Parece interessante Calma aí que eu só tenho que fundir esse monte de item aqui, gente Rapidinho Só pra ver se sai alguma coisa boa essa bagagem Ah, eu tô com o tocador de Skies aqui, na verdade Pode botar pra vocês, inclusive, esse negócio aí Vamos ver se é um item roxo bom aqui, ó É o Mócio da Sorte Esse aqui é o do Threat, né? Comenta a chance de emboscada, dá a essência física E... Se a nossa... Se a gente vai perdendo corpo a corpo A gente também ganha a essência de dano, ó Pode pôr o Mócio da Sorte Hum... É o Mócio da Discórdia, não Ah... Fugiu esses itens que tá equipado de Skies aqui Se não se equipar de Skies é só tudo no jogo, né? O Manto Putrefante Da essência projeto pro exército A habilidade de passeio Manto Putrefante Que tem uma casa de 35 metros Dando 10% de resistência a ataques à distância pro exército É útil Mas eu tô com a Mócio da Sorte que é melhor, então Hoje não Cajada da Transformação Causa Corrupção antes int Com certeza eu não quero isso Pé de lendário no fundir, é sacanagem Ah, mas... É isso não, se tá gastando um monte de item aqui tem que ganhar uma coisa boa, velho Faz parte da gameplay Ainda mais se eu tô enfrentando o senhor que eu tô matando, tipo por exemplo o Skars Eu já mati dele várias vezes Eu acho justo pegar a arma dele em algum momento, velho Ah, pode vir, velho, pode ter certeza Não importa o item Se vier aqui e veio, velho Tá, tem uma armadura disponível pra você equipar aí, porque, né Estrutura de fé, apesar do demoro da tempestade Esse aqui é quem? Do Wicked? Aparentemente de ninguém específico Vou pegar esse aqui, o Gunnerswarkron Que dá 15% de spoilers e ciência física 10% Talisman, eu vou colocar... Regiador de campo dimensional E item arcano Pode difundir essas bagagens aqui Que é tudo lixo E aqui eu vou ficar devendo Aqui, bandeira dos Reis destronados Se a vida estiver inferior aos 50% O cara vai ganhar 12% de dano da arma e dano perfurante É, por que não? Bandeira das Feras Força da arma e meda-força de projétil Tem um beta de gente também, não me ajuda muito Velocidade de 15% Talvez seja bom de colocar Bandeira do fogo diabólico Se estiver combatendo corpo a corpo Afeta os inimigos ao alcance e causando dano por segundo A gente tem habilidade ativa Fui equipada aí Vai aparecer muita coisa que eu não vou ler Mas se alguém quiser ler aí Fica à vontade de pausar Porque é muito item pra ler Muita coisa, senão a gente fica aqui mais tempo ainda Já é meia hora só pra afundir tudo Tá aqui, você vai ficar aí mesmo? Michelle, agora é hora né? Por favor que o Grom tenha pegado a povoada Não pegou, ele tá cercando meu povoado Azar dele, por que né? Aparentemente ali o Henrique Emuner bateu no Durten Nunca duvidei E agora eu tenho um vampiro gordinho Hehehe Meu vampiro gordinho Grom Simplesmente Tá, agora eu vou passar pra Bordinha aqui E eu vou... É, não tô na bordinha do seu povoado? Agora eu tô... Depois eu vou atacar essa Queneless Que tá com os scaven E aparentemente o otário trouxe todo o vórtice Pra brigar comigo aqui, velho Reflexos ligeiros O corpo de um vampiro tem aspecto humano Mas é capaz de reações tão rápidas Que fazem até o espadachim mais celere Passar vergonha Habilidade de aumento com 25% de velocidade E resistência a dano mais 20% Tá Conde Drácula O exército que tava aqui aparentemente desistiu E eu duvido muito que ele tenha desistido, então Emboscada Que tá por aqui ainda Você Vamos vir pra cá Tem um full stack já Cripe eles Vem! As escurras vão Tudo morre Os espíritos concordam Isso pode ser poderoso Oh! Não! 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 Decreto Pode tirar o movimento da vida Na ordem do crescimento Quanto povoado do Zorzeg Quantos povoados do Zorzeg Ainda tem? Seis Seis Tá É O Grom como vampiro Consome muito sangue Isso é fato Mas pô O vampiro gordinho É muito bonitinho Não tem como O nome do cara é pica-perna Sensacional E pô Se ninguém conseguir derrubar o Grom Até agora Eu confio totalmente nele de vassalo Ainda mais porque ele tá com o Wag ativo O que é muito estranho É que provavelmente ele marcou esse Wag No meu povoado Então não teria como ele atacar agora Né? Porque a gente tá De vassalagem Sei lá o que ele vai fazer 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 Vanglor é fútil Senhor de Bretonha Isso é absurdo! Mesmo o mestre do Law Então faz todo sentido de vir aqui Vou mostrando pra cá O Skarden que desceu ali E abraço Até eu tirar todas as cidades dele Ensanguentada, ainda bem Senta que é muito maravilhoso aí Morte e sangue são os pilares da guerra E todo guerreiro sabe qual é o preço do fracasso Sofreu baixas contundentes em várias batalhas Vida a mais 10% e liderança a mais 2 Deixem-me para o dinheirinho Deixem-me para o dinheirinho A gente alcança a cidade aqui Alcança Parar com esse recrutamento na minha porta aqui Que não tá legal Se eu recupero ele sai embora Eu recupero ele rapidinho Capaz de ter Skaven aqui nesse povoado aqui agora Pode colocar aqui Uma grauma de novo Aqui eu vou chegar em vocês aí com sono Aqui só deixa o nível 3 O que? O que? Sim, feche as tombs Tudo morre Vamos para a Barag da Wasbag Uma nova engraçada E eu achei a cidade do Thorgrim Aparentemente Pode tirar esse daqui E aí Thorgrim Tá com essas duas aí só? Quatro cidades Pegou oito picos também As batas e wolves Pegue-se Ahn Tá achando alguma facção roubada? Ah não, acho que não Nada me incomodando Só tá uma total guerra Como é o nome do jogo diz Tá bem difícil agora as campanhas Não é fora isso Da clareira do rei Tem vinte cidadãos aí Carvalho do tempo tem dezenove Ele tem o Orion ainda Acho que é melhor chance Mas ele tenta tirar algum exército De jogo dele ali Fazer antes não vai dar não Fazer antes não vai dar não Fazer antes não vai dar Fazer antes não vai dar Para atacar ele de novo Então vamos buscar aqui Vê se a gente pegar ele de surpresa Vê se a gente pega ele de surpresa michael temer Vamos atacar aqui Então vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Não gosto de spoiler com o papo que estou precisando desse dinheirinho aqui Para gastar nesse rapaz aqui Eu falei que ia encher de monstros aqui né Só vai sair muito caro Morbius 3, pode pegar mais um esqueletinho aqui Tem uma missão que estou ai para ajudar É só para você dar um bônus Hulk cinzento Poderia mandar você para o cemitério de Dracarys Não seria uma má ideia Pela cor parece que não está aqui ainda Incontrolável Maldito seja, Belacora Mas a corrupção vampirica está estralando aqui para ele Toda uma corrupção, maravilhoso Esta noite O que eu vou fazer com você? Vamos passar nos elfos já Acho que é o jeito né Eu vou beber com eles Obviamente que ia ecoar Se eu vou ir para trás de você aqui agora para atacar Aí vai vir todos os três stacks para cima de mim Então eu vou voltar aqui a tentar fazer uma emboscada Mas é só para vocês ficarem ligados aí né Ataca aqui Grom Ataca aqui Onde Drácula? O cara realmente sumiu aqui, não deu mais as caras não Só que tem um Skars aqui aqui agora também né Que está tentando vir para cá Vamos vir para cá e emboscar e ver se a gente pega ele Essa é a minha cabeça E você aí sim, amiguinho Sei que a situação aí não está fácil Mas vamos dá-lhe Toda uma pica? Nossa Cacetada Deixa eu botar uns imponentes para você Não está sem nada aí Eu ia levar meu exército inteiro embora Estrutura de ferro Acho que você pode usar isso aí por enquanto Se bem que a arma da Discord é muito bom também Acho que eu vou já mudar a Discord Um debuff é melhorzinho A lança prateada dos abençoados Bônus de vestida? Pode ser Atalismando a proteção Não tem nada melhor Manto putrefante Põe aí Anel flamejante é bosta Alcanço de reforço É uma escarca ativante Tira a velocidade dos inimigos em volta Duração infinita então Ótimo Item arcana eu vou ficar devendo Porque É, tem esse aqui Chance de reduzida Mas é bem bosta Vamos fundir esses dois aqui Inclusive bom a gente pegar item na real É vir aqui fundir todos os itens aqui que aparecem Essas velhas Violador de túmulo Você pega 300 da campanha disso aqui Aí ele vai te dar um monte de item Assim, qual que é o sentido de você fundir Um tesoureiro com uma velha e ganhar uma arma? Eu não sei, mas É assim que funciona a gente No mod pelo menos Um gato preto e uma alma penada Você vai ganhar aqui Um talismã Acho justo um gato preto e uma alma penada Formaria um talismã de verdade Runa dos andarilhos É meio bosta Esse aqui deixa É, só vai fugir só duas bandeiras pelo visto Máscara de cagão aperfeiçoado Que? Calma aí Calma aí Que que é isso? Cadê essa máscara? Reino de espor após a batalha Mais 25% pro senhor Reino de devastação e pulvoado Mais 25% E habilidade de máscara do dragão Utilidade de defesa corpo a corpo Armadura mais 15 Mas é claro que eu quero isso Se bem que acho que faria sentido mais pros Dragões Sangreiros usarem isso, né? Acho que... Deixar pra eles Então por exemplo aqui pegar o... Tripa seca Já criar um dragão sangrento Nada mais utilizar o que? O... Cadê o item? Sumiu? A máscara de dragão aperfeiçoada A máscara de dragão aperfeiçoada Arco dos sonhos não vai dar pra usar Linha de visão de campanha Interessante, velho Embora o resto vai ajudar em nada pra mim Põe isso daqui, velho Essa estrutura de ferro também acho que é válida Eu quero ler só aquela lá da máscara do dragão Esta máscara com o formato de uma bandíbula aberta de dragão fornece pouca proteção Porém emana uma aura silenciosa que aplaca os corações, as armaduras e até as almas dos inimigos Sinistro Agora a gente ataca aqui Apenas o que é que você faz? Apenas o que você faz? É nem equipado você deixa de perder o exército inteiro Mas vamos lutar que acho que vai ser tranquilo aqui, velho Tem bastante vã espírito, mecânico morto e já leva metade aí Tá, junta vocês aqui em um grupo só Vocês fica assim Grupo dois A senhora acaba tadendo Obrigada Obrigada A senhora é mulher A senhora é mulher Um grupo só Malti Malti A senhora faz um lugar A senhora faz um lugar O que é o que é o que é? Han Uma nova ordem vem! E aí 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 A cria do cl görduto E aí Aqui eu vou fazer uma linha Com duas guardas do tombo virada pra trás Que eles vão subir aqui E um pequeno Vocês são meu grupo 6 O bicho de vocês segurar aquele reforço ali Os cachorros estão aqui pegando ponto Como quem não quer nada É só pra isso que eu trouxe vocês aqui Pra incomodar mesmo Zumbizada, entra aí Pra você ficar com vergonha não Pegaram aí Pode sair fora, agora vai pegar esse cachorro aqui Ih, fecharam aqui Por que vocês não estão descendo aqui então Saiu os problemas de baliza dos cachorros aqui Acontece Pegue esses arqueiros ali Falou aí, Futebol, boa noite Falou pela presença aí Rapaz, que probleminha que vocês tem pra descer essa morrinha Falou aí, Futebol, boa noite E a Vansfera vai caçar o Chanoor pra mim ali Ataca! Vai pegar o arqueiro A Vansfera vai caçar o Chanoor O Cachorrado obviamente morreu Mas precisou botar pra correr o Lobinho ali Então tá tudo certo Tenta passar pra casa Que vocês sobreviveram Acho que agora é uma hora boa Eu vou falar pra você vir pra outro lado da cidade Coloca mais uma Vansfera aí Levanta a voa, levanta a voa, levanta a voa Heorin iniciou o Warhammer 3 E aí Heorin, você está na live? Você está testando a moto, vem tudo Alcança ali, então Bebando a perdição Homem Mecanismo morto pode ir lá também que você vai fazer a festa Para a gente o meu carinho não consegue dar um de dano no... O Chanoor que eu mandei pra caçar aqui E pra cá vocês, pegam esse ponto aqui Tirar da mão deles Ainda bem que nem é um Shaman que está aqui Ainda bem que nem é um Shaman que está aqui O Chanoor, que não é um Shaman Dê-los a morrer Começam a morrer Vouappelle-los Encontra-lhes Agora Eu obedeio Por agora Tô levando o pessoalzinho aí, aguenta aí, amigo. Só para ajudar eles a ser mais incentivados a correr ainda, é o banho da perdição aí. Bom, se for duro eles podem ir atrás aí. Mas a invocação a eles morrer não tem problema. Ele só pode atrapalhar a vida dele, não. Vampire Lord. Obivore, eles perdem. Ataca! 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 Vocês não conseguem assistir eles, serem massacrados desse jeito. Curinha pra começar... Tome... Mas você já se cura normalmente... Rebanho neles... E vamos pro ponto ali em cima, né? Vamos pro ponto ali em cima, e a gente vai se torcer por perto de mim. Com o Pico, eu vou pro ponto ali em cima. Eu vou pro ponto ali em cima. A gente vai lá, eu vou pro ponto ali em cima. Como eu vou pro ponto ali em cima. A gente vai pro ponto ali em cima. Mais uma cunhara aqui E dá pra elas Por isso, rapazinho, aqui Esse aqui é insistente, hein Ainda tem mais orc e zumbi aqui Não é essa que funciona Tomamos algum debuff Ah, bomba de ganas O uso de mim! Eu vou ter o seu sangue! Apenas o seu sangue! Apenas o seu sangue! Apenas o seu sangue! Vem! Vamos ocupar aqui... Quem é essa facção aqui? Crie as Dentuça... Ah não vai liberar com vassalha... Deixa quieto. Embornição... Mais dormimentos. É bom que daqui a pouco eu estou chegando ali onde está brigando o Drogue, por baixo Forma de neve, horrores rebentos, diumentos da noite, que eu já tinha lido todos esses lá com a Isabela Acho que foi com a Isabela Então vamos cruzar a fé mesmo quietinho Os senhores do mix? Não sei não, Matheus Eles vão servir Eles vão servir Acho que eu sou o Força 1 aqui também Estou até com medo de passar o turno para ver o que vai acontecer aqui Sinceramente Vamos lá Eu vou até não deixar acelerada para ver esse tanto de exército inimigo que está nas minhas teses aqui O que cada um vai fazer, senão já viu né Esse foi para o outro lado, mas era bem onde eu esperava que ele fosse, mas tudo bem E pelo menos vão andar juntinho E pelo menos vão andar juntinho Não deu certo o meu plano de atrair o cara com a moscada aqui É, não deu certo o meu plano de atrair o cara com a moscada aqui Por um momento achei que ele ia atragar o Durk com esses exércitos aqui opa! peguei na beach aah, porque você saiu, eu ia atacar muito com você depois tá, aqui o Bela Croft vai tomar muita atenção de vampiro, porque eu to com a construção só para fazer isso e minha emboscada falhou e o Durrto pulou para o outro lado ali com uma galera vitória pica se for para garantir matar o exército inteiro dele, eu sei que azedor hein que azedor que azedor que azedor o cara fechou minha saída de até o Loren sei que vai parecer meio estranho o que eu vou falar agora, mas a única saída de até o Loren é para dentro mas é isso . . . . . . . . muitos heróis mortos Presa selvagem, acho que esse é o tributo do Orion né, só que não tá pra ser derrotado o Orion aqui. Nem meus imortais estão imunes ao flagelo da derrota, por tudo temos fraquezas, por mais oculto que elas sejam. É, não sei porque não tá parecendo o Orion aqui, mas eu acho que esse é o tributo é dele. Vou enfrentar pra mandar lá depois. Lenhador, Mestre Maçom a gente já viu também. A perca pegou bem por volta que me dava reposição aqui. A perca pegou bem por volta. Esta noite. Sim. Durto, você pode parar de gritar na minha orelha esquerda, por favor, obrigado. Se não for pedir muito assim da sua pessoa. Pegou o Pletal, aqui e aqui. O que mais que eu posso animar aqui pra ajudar? Mas aqui eu não queria reanimar porque né, já tem um atributo bem melhor aqui. Pra vocês eu posso. E aí... Clareira do Rei tem 20 né. O Carvalho dos Tempos dá muito mais bônus pra eles. Inclusive resistência global e tem um envio de vanguarda ali. Então naturalmente o Carvalho dos Tempos é mais importante a gente pegar. Dá licença. Que agora é meu. Ele matou justo por mim com aqueles mortos velho. Não tinha visto. Tá bom, a gente sobrevive sem ele um tempo. Exército pra brigar comigo aqui, eles não tem mais não. O que você quer? Qual é o bônus que a gente tem pra pegar aqui né? Romano desgaste, renda gerada por todas as construções e produção de leia sem troncos. Justo. Tô chegando em cara da Karak. A Prisala tá aqui? Com certeza não. Mas tô aqui. Voncar. A gente não vai alcançar ali ainda, mas pode vir até a... Até aqui. A gente saquei. Eu vou devolver eles. Zen com sono. A gente vai atacar a rocha de ferro. Sim. Abre as ferramentas. A escuridão vem. Você tem. Tripa seca. Isso significa meu trabalho. Talvez você tenha conseguido bater nesse cara duas vezes. O Ikki só tá com aquela cidade lá em cima agora? É.. Então, se ele tá só com aquela cidade ali... Ah que legal, quando eu não escape e to ocupando um lugar você não pode dar alvo de ataque nem alvo de ocupação. Sendo que é uma ruína e um inimigo. Tipo, um dos dois tinha que dar certo. É, não que tenha uma guarnição excepcional ali, mas os dois já estão em marcha. Eu não vou conseguir dizer não. Tchau Elphus E o Tarion agora de queixo caído, de ter perdido 2 full stack Ganho horror sobrenatural e defesa por pacor Será que agora consigo mandar? Não Então, vai brigar com sua amiguinha ali, velho Eu vou ter que dar outro jeito aqui para pegar essas ali de Skaven Mas como não é tão fácil para a Aranesia chegar em Praga Skaven Não vou para lá agora não, vou ignorar ela um pouco Vamos ver se a Fala Feiticeira mata esse cara aqui para mim Vixe, eu tenho medo Daí de onde você está não dá para fazer muita coisa Não é bem para cá Apontando os escombros aqui A gente conseguiu atrapalhar eles e agora a gente volta aqui para pegar o que a gente perdeu Crescimento Crescimento Reposição desse exército aqui é absurdamente absurda, velho Olha isso É, na verdade segura aí, velho Vou ter que colocar a guarnição aí Morbius vai reanimar para mim aqui mais dois piqueiros, um esqueleto e uma guarda da tumba Você não está valendo Você não está valendo Quero ver o que o Belacor vai conseguir fazer aqui Embora acho que você vai precisar de mais gente para matar ele Belacor é sinistro, pega um Vanspirito Aqui não tem muralha, né Porque é uma região... É, não tem Vai ser campo aberto Campo aberto obrigando com esse exército dele vai ser um probleminha O que você quer? Mas, tá bom Um pouco cinzento, onde você está, meu querido? Nós estávamos indo para o cemitério de Dracarys, mas vamos fazer uma paradinha aqui antes Para pegar esse Felman aqui Para pegar esse Felman aqui Conde Drácula Põe O seu desejo O seu desejo Esta noite Conde Drácula Põe-se aqui para reduzir a manutenção do... Escaduras Sangrentes e aumentar o spoiler pós-batalha Defesa corpo a corpo Eu vou só Eu vou só Aqui, agora bem que está sob controle esta região Por hora, então vamos subir aqui Para ir até as Cachoeiras da Perdição Onde está ali a cidade de Skars E se vocês pudessem Por favor Ih, rapaz Aí acho que azedou aqui Quando eu vi já era tarde demais Quem está aqui? Você vai continuar avançando para cá Destrói eles Estamos na cara do Ghoul aqui agora dos desertos do caos Se não me engano aqui começa o Gríngor, não é? Vamos lá Por onde atacar? Acho que pode ser daqui mesmo Acho que pode ser daqui mesmo É, o Kula que estava lá muqueadinho velho Esse mapa não tem um ponto que tenha menos torre para atacar Esse mapa não tem um ponto que tenha menos torre para atacar VAMPIRE LORD VAMPIRE LORD VAMPIRE LORD VAMPIRE LORD Vamos lá Ele quebrou toda a tensão com o recrutamento de vampiro Eu tinha até mandado frase de efeito Frase de efeito por quê? Frase de efeito por quê? Vampiro é isso aí, amigo Respirou Tem um exército Ah É aquilo que eu falei né velho Quando você está jogando de vampiro Se você perdeu uma batalha Se você ganhou uma batalha Mas com muitas perdas Você ganhou ela Se você ganhou uma batalha Da melhor forma possível Quando você terminar de carregar essa batalha Vai vir um monte de ajuda de boa É assim que funciona Ele funciona Um inimigo Eu nunca vou enviar eles Eu vou se invocar ali ainda. Mandar um herói do novo mundo pra que? Fato curioso, não sei se chegou a puxar 7,5k de bitrate. Isso é bom? Tá acontecendo total guerra. Não adianto isso. Com certeza está acontecendo total guerra. Não adianta isso. Senhor e Master! Venha para a minha vida. É... Venha para a minha vida. Venha para a minha vida. Vampire Love! Aparece que temos alguns Van Spirits aqui que se rebelaram. A gente não quer sair daqui não. Se é bom você saber que tem que subir também. Subir o que meu? Bitrate? Se eu subir não. Se eu subir, live em celular fica extremamente pesado. Speedrate só tem que parar pra carregar live. Quanto mais alto, pior fica pra quem está vendo celular. E boa parte de ver só pelo celular. E boa parte de ver só pelo celular. 4.500 tá bom demais. E boa parte de ver só pelo celular. E boa parte de ver só pelo celular. E boa parte de ver só pelo celular. Eu nunca vi esse bagulho na minha live. O jogo que eu sinto isso, como falei, é o do Mamako lá. Mas aí também... É que é muita coisa na tela. Perderam o copo? Perderam o copo? Que copo, velho. Não perdemos nada não. Acho que estou deixando no meio dessa zona aqui. Porque teoricamente tem muita coisa acontecendo. Não, eu não vejo isso. Tipo, no normal, o que acontece que dá pra ver é meu FPS morrendo. Porque meu FPS não aguento. Não, eu vou ficar em uma 1h... O que a noite está descalado. É essa aí, eu tô acostumada, mas. Paz. Não tem cabeça, mas. É isso aí, eu tô acostumada. Não tem cabeça. VAMPIRE LORES VAMPIRE LORES Mágica de sangue! A morte é minha! VAMPIRE LORES Mágica de sangue! VAMPIRE LORES Mágica de sangue! Aproveito para recuperar a vida aí, meus caros vanspiritos Que rapaz é algo fácil Ok Aproveito para quebrar a muralha Hoje eu acabo Dê-los a morte Os espíritos tão tímidos aí, não sei porquê Acho que eles viraram pacifistas, só pode Aproveito para quebrar a muralha Limp o seu corpo Livre os dois Limp as mãos Aproveito para quebrar a muralha E aí, a gente fala que se deslizou, a tá, só que se abençoe.